O que vazia tão bonita é a vazia de Santa Rita O que vazia tão bonita é a vazia de Santa Rita Vamos saravar a mestre, ela é Joana, pé de chita Vamos saravar a mestre, ela é Joana, pé de chita A sua coruja voou, voou, veio o vento e levou Sua coruja voou, voou, veio o vento e levou Ela foi pedir a ventania, sua coruja voltou Foi pedir a ventania, sua coruja voltou Sua coruja voltou, pra ela não ficar só Ela é Joana, pé de chita, rainha do catimbó Ela é Joana, pé de chita, rainha do catimbó Sou Maria dos Prazeres, moça bonita e donzela Sou Maria dos Prazeres, moça bonita e donzela É feliz dessa matéria que Maria baixa nela É feliz dessa matéria que Maria baixa nela Vou buscar um cravo branco que mandaram para mim Vou buscar um cravo branco que mandaram para mim Deus lhe dê força e ciência pra quem se lembra de mim Deus lhe dê força e ciência pra quem se lembra de mim Sou Maria dos Prazeres, moça bonita e donzela É feliz dessa matéria que Maria baixa nela Bombe Ana, bombe Ana, o príncipe tá te chamando Bombe Ana, bombe Ana, o príncipe tá te chamando Bombe Ana na jurema, bombe Ana trabalhando Bombe Ana, bombe Ana, bombe Ana, o príncipe tá te chamando